Meu Deus, galera! Olha aí! Olha aí a conexão! A conexão! Granny, Slendrina, Slendrina, Granny! E aí, galera! Beleza? Febatista aqui! Bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Slendrina X, galera! Bom, continuando aqui a nossa saga do Castelo da Slendrina, ou se você quiser chamar Castelo da Granny, né? Porque é toda a mesma história, tá tudo lá. E bom, galera, vamos ver se a gente descobre mais algum segredo sobre Slendrina, se a gente consegue passar de alguma coisa, porque esse castelo é muito difícil, e bora pro game! Ok, galera! Começou daqui o jogo. Pra quem não conhece, esse daqui é Slendrina X, o jogo da Slendrina, que tem relação com o jogo da Granny, né? Daquela passagem secreta. Mas vamos lá! Opa, bugou! Tá! Primeiro de tudo, precisamos sair daqui, beleza? Alô? Opa, minha querida! Beleza! Esse daqui eu já sei, tá, galera? Como é que escapa. E esse daqui eu já gravei um vídeo sobre esse jogo. Então, essa parte aqui do começo eu já sei, tá? A partir de sair dessa sala eu já não sei mais o que fazer, porque esse jogo é baseado na exploração e na pegação de chaves, galera. Porque são várias portas trancadas que a gente vai precisar pegar a chave. Esse aqui é o mapa, ó, peguei o mapa. Aqui é o mapa, né? Mapinha. E beleza, vamos sair para o lobby do castelo. Como eu tava dizendo, isso daqui é um jogo de exploração. Ou seja, precisamos explorar o castelo da nossa querida amiga Slendrina, né? E nesse meio tempo ela vai dar uns sustinhos na gente. Ela tem uns amigos aí que podem nos seguir e tentar nos matar, como a aranha e o Nosferatu. Isso foi o que eu descobri até agora, tá? Eu não sei se tem outro inimigo. E beleza, eu vou entrar de sala em sala para ver se a gente consegue achar alguma chave, alguma coisa. Ó, já achou uma chave, ok? Um quarto todo escuro. Só com uma bancada, um quarto bem estranho, viu? Tá, passando por aqui, alguma coisa. Tá, um armário para a gente se esconder, ok? Tá, aqui pelo mapa a gente está nesse corredor, tem mais uma porta e aí fim da linha, certo? Então, nada aqui, ok? Vamos voltar para o corredor principal. E aí a gente pega o outro corredor que tem mais quartos, certo? Beleza, temos uma chave, ou seja, se a gente achar uma porta trancada, ela não estará mais trancada. Olha só, galera, aqui ó, esperteza. E beleza, é bom a gente tomar cuidado para não encontrar a aranha, a mesma aranha da Granny, né? Eu ainda não entendi muito bem como que é a relação da Slendrina com a Granny, né? Como que rola essa história, porque que a Slendrina mora num castelo e a Granny num casebre ferrado. Mas isso daí a gente deixa, né, para os próximos games. Ou quem sabe a gente descobre nesse jogo mesmo. Ó, usamos a chave. Alguma coisa aqui? Algo? Tem um... Ai, meu Deus! Tá. Nada? Ok, nada. A gente usou uma chave para cair um relógio em cima da gente. Palmas, viu? Não palmas, tocantins inteiros para a nossa esperteza. Tá, algo aqui. Nada. Você vê, né? Tá meio... Tá... Não tem nada nesse corredor. Tá, a gente vai ter que subir, galera. Vamos subir para o outro andar, né? Nesse andar aqui, ó. Tudo limpo. Nada, nada, nada. Só decepção, viu, galera? Só decepção. Uma olhadinha atrás. Nada. Ok. O bom é que até agora a gente não encontrou a aranha, né? Beleza. Eu tô com medo só de falar na aranha. Ué, isso aqui tá aberto? Essa passagem secreta tá aberta? Aparentemente não tem nada. Beleza. Eu não vou ficar aqui não, viu? Eu não vou ficar aqui não. Ok. Aqui o que nós temos? Uma escadinha. Vamos subir essa escadinha, galera. Vamos subir. O que a gente tem aqui? Ai, 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 ai. Tá. Eu não quero saber isso aí, Helena. Eu quero só subir a escadinha. Quero só, ó. Curtir. Vamos subir. Eu nunca subi até o máximo, galera. O que será que tem lá em cima? Olha o Nosferatu, galera. Olha o Nosferatu ali, hein? Olha o Nosferatu ali. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não quero que ele me encontre, não. Eu não sei nem como que ele ainda não me viu. Mas eu vou embora, viu? Eu vou embora. Caraca, que susto. Ah, não. Aranha de um lado, Nosferatu do outro. Galera, meu Deus. A gente tá cercado. Estamos cercados. Ai, ai. Não bate em mim, não. Não bate em mim, não. Isso machuca. Ok. Eu vou subir a escada, galera. Eu vou subir a escada. Ai. Bateu de novo. Ai, meu Deus. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Ah, não. Galera, não. Tudo que eu não queria era encontrar o Nosferatu e a Aranha. Eu encontrei os dois juntos. É um azar, viu? É um azar. É um azar desgramado. Olha o que eu tô correndo. Eu nem sei por onde que a gente tá. Eu só quero entrar num corredor que tenha quartos. Tá, vou por aqui. Beleza. Alguma coisa aqui? Ai, ele tá atrás. Não dá tempo. Não dá tempo. Ele vai pegar a gente, galera. Ele vai pegar a gente. Corre. Corre. Eu não sei nem onde eu tô, galera. Não sei nem onde eu tô. Quem sabe? Alguém pode me ajudar. Tem um corredorzão aqui. Ah, não tem nada pra lá. Quase que eu entro. Quase que eu entro num quarto fechado. Ok. Eu que não quero ficar num quarto fechado com o Nosferatu, viu? Rapaz. Esse homem só vai me perseguir. Eu preciso encontrar algum saguão. Alguma coisa pra eu entrar e fechar a porta. Tipo isso. Tipo isso. Saguão. Saguão. Ok. Vamos, vamos, vamos. É agora a hora que a gente tem pra dar uma despistada nele, galera. É agora, hein? É agora. Tá? Uma escadinha pra baixo. Beleza. Beleza. Desce. Falou. Tá. O Nosferatu, eu não sei se ele tá seguindo a gente mais, hein, galera? Ok. Tem algo aqui? Nada. Beleza. Ok, meu Deus. Galera, eu já nem sei mais onde a gente tá. A gente tá no segundo andar, certo? Ou no primeiro? Não tem ideia, galera. Eu não tenho ideia. Se a gente... Tá. A gente deve estar no segundo andar, né? Porque eu abri todas as portas do primeiro. Será que ela tá atrás? Eu não sei, mas eu vou fechar isso. Gavetinha. Opa. Chavinha. Deixa eu só ficar aqui um pouquinho. Filha da mãe, slendrina, slendrina, não me pega, não me pega. Eu tô rindo de nervoso porque eu tô morrendo de medo. Ok. Beleza. Será que o Nosferatu já tá embora? É, esse aqui é o segundo andar. Ok. Tá, aqui já é outro layout. Tem cinco salas pra gente olhar. Ok, ok, ok. Vamos sair então, vamos sair então. Beleza, abre. Eu tô ficando doido, galera. Ficando doido. Ok, nada por aqui, beleza. Vamos continuar aqui, né? Porque eu já não sei como que a gente volta. Vamos continuar. Algo aqui, nada, nenhuma cabeceira. Né? Porque eu preciso de chaves, galera. Tudo esse jogo aqui é baseado nas chaves que a gente pega. Porque vai ter alguma sala que a gente vai encontrar que vai dar o que a gente precisa. Algo aqui, nada. É só uma sala engana bobo, sabe? Pra não ter nada aí. Quando você estiver fugindo do Nosferatu, crau, você tá ferrado. Opa, o que é isso? Você precisa de uma chave especial para abrir essa porta. Beleza. Algo aqui. Tá, gavetinha é bom, gavetinha é bom. Nada na gavetinha, só uma slendrina. Galera, a tática é não olhar diretamente nos olhos da slendrina. Eu sei que ela é linda, mas... Vamos tentar fazer isso, né? Tá, eu quero subir. Eu quero subir. Eu quero subir, então eu vou para o corredor para subir. Beleza? Será que essa porta abre? Ó, usa uma chave. Uma sala de jantar. Tem algo aqui? É uma salinha grande. Beleza. Uma salinha grande de jantar. Nada, ninguém atrás de mim. Beleza. Ah não, outra tranca. Eu tenho que abrir uma porta para abrir outra? Ok, tá, 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 tá. Vamos, se eu seguir esse corredor, vai dar no escadarão, certo? Algo aqui dentro. Então eu que não vou entrar nesse lugar, viu? Não dá para ver um palmo da minha mão. Aqui. Nosferatu, não apareça, viu? Eu só quero dar uma conhecida aqui, viu? Ninguém me mostrou o terreno, ninguém me apresentou os quartos. Ah não, aranha. Ah não, aranha. Tudo que eu queria era você, viu, aranha? Eu prefiro até o Nosferatu, mas você é de onda. Ok, eu vou subir, eu vou subir. Ai, a Slendrina me pegou aí, aranha. Calma. Elas estão fazendo complô, viu, galera? Estão fazendo complô. Ok, tá. Eu poderia pegar uma espada. Hã? Mas não tem tempo. Ah não, 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 não. Vou pegar a espada. Vou pegar a espada. Uh, dá para usar a espada. Vem cá, aranha. Vem cá, aranha. Vem cá, aranha. Vem cá, aranha. Eu matei a aranha. Beleza, tem uma chave. Tem uma chave. Ok. Meu Deus, galera. Eu matei a aranha. Ok, eu preciso de uma chave para abrir. Isso. Meu Deus, galera. Eu não acredito. Eu não acredito. Pode vir, Nosferatu. Pode vir, aranha. Eu vou matar todo mundo nessa espada. Caraca, galera, não. Olha, para mim isso aqui é outro jogo já. Virou outro jogo para mim. Agora virou Skyrim. Olha, tem mais um espadão. Eu posso finalmente me defender, galera. Ok, tá. Esse aqui é o terceiro andar, certo? Ou é o segundo? Eu não tenho mais ideia de onde a gente está, galera. Tá, vamos andar, vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. Eu só quero conhecer o terreno. Isso aqui abre. Não abre, ok. Essa porta aqui provavelmente a gente vai ter que desbloquear, certo? Não, estava aberto? Beleza. Vamos descobrir. Ué, agora está fechado? Como assim? Eu preciso de alguma coisa para remover. Aqui, espada, fi. Espada. Que ferramenta melhor que uma espada? Mete uma espada nessa porta aqui. Ok, tá. Não vai. Beleza. Então a gente não está no mesmo andar. Ou será que tamparam isso? E se eu descer mais um? Eu vou descer mais um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, olha, não, olha, não, olha, não, olha, não. Olha. Ok, sumiu. Ai, ela está de novo. Tá. Eu vou descer. Vou descer. E eu quero ver o que tem naquela sala, galera. Porque eu gastei uma chave. Eu vou gastar outra só para descobrir se eu devo entrar lá da próxima vez. Beleza. Então a gente ainda tem que achar uma ferramenta, galera. E pelo menos agora a gente já sabe que dá para se defender da aranha. Fih, agora pode vir quantas aranhas quiser. Ó, pau. Espadão nelas. Ok, era essa a porta, certo? Nossa, o negócio é um bolzinho dando ar de cima. Ô, desenvolvedor. Dá uma mudada aí, né? Tá, abre a porta. E... Opa, ela está atrás. Meu Deus, galera. Olha aí. Olha aí a conexão. A conexão. Granny, slendrina, slendrina, granny. E achamos a chave da porta azul. Meu Deus, galera. Mulher, você está bem, mulher? Você quer um chá, uma água de coco, alguma coisa? Você está com uma cara bem tenebrosa, viu? Ó, deixa eu dar uma espadada aqui. Não dá. Ô, minha querida. Ô, minha querida. Pior que eu nem sei quem que é você, minha filha. Pior que eu nem sei. Se eu soubesse. Vai que você é slendrina do futuro, olha. Ela fez um barulho, viu? Ela se soltou. Gente, ó, ó. Cadê, viu? Começa a fazer a oração, viu? Porque o quê? Ia ser legal se eu ficar se preso aqui, né? Mas ela está solta agora, não. Gente, se eu tiver que enfrentar ela agora... Ferrou, viu, galera? Ferrou. Alô? Alguma coisa? Alô? Alô? Alguém? Ninguém? Beleza, beleza. Tá, a chave azul. A porta azul é desse andar? Eu quero ver o que tem na porta azul, galera. Eu acho que é nesse andar, não é? Eu quero ver. Será que agora ela vai vir atrás da gente, galera? Tomara que não. Ah, não. Ah, não. Isso, beleza. Eu sei que a gente pode enfrentar a aranha, mas quanto menos, galera, melhor, sabe? Eu que não vou querer tocar naquela aranha. Ô, Rolas, eu não sei vocês, galera, mas eu tenho pavor de aranha. Eu não sei se chega a ser aracnofobia, mas, ó, o medo é grande, viu? Vou entrar por aqui. O medo é grande, viu? O medo é real, oficial. Ok. Aqui, porta azul! Ih, usa a chave! Meu Deus. Ah, não, galera. Ah, não. Eu usei uma chave especial pra abrir um quarto igual aos outros. Ah, papel. Bookshelf, tá? Ou seja, estante de livro, certo? Estante de livro. Sim, mas tem várias estantes de livro, meu querido. Isso daí não ajuda muito, não, viu? Isso daí não ajuda muito, não. Deixa eu abrir uma... Calma. Ai, 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 ai. Calma. Ah, não. Ali eu já abri. Eu abri um quarto com uma chave especial pra ser um quarto padrão igual todos os outros. Ah, não, gente. Ó, desenvolvedor, tem que dar uma mudadinha aí no mapa, viu? Porque tá tudo muito igual. Poxa, cadê a variedade das coisas? Tá muito repetitivo, viu? Mas vamos lá, vamos lá. Tá. Será que a gente acha essa bookshelf por aqui? Ah, bookshelf. Tem como eu virar o bilhete? Não. Tá, ele só fala bookshelf, ou seja, estante de livros. Ok. Deve ser aquele estante do segundo andar, do terceiro andar, né? Eu não sei que andar eu tô, gente. Me desculpa, viu? Pra mim, eu já perdi a noção dos números quando a Slendrina apareceu na porta, viu? Mas vamos lá. Demos uma volta. Não achamos, ou seja, não vai nesse andar. Olha só que coisa boa. Que coisa deliciosa. A gente estava no lugar errado. Muito bom, né? Eu mereço um problema. Calma. É pra lá? É pra lá, pra lá, pra lá. Vamos. Ok. O bookshelf tinha uma estante de livros. Ah, pá, 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 pá. O que acontece se eu dar uma espadada na Slendrina? Aqui, ó, bookshelf, certo? Não, mas não é essa. Deve ser alguma fechada, né? Pra gente abrir a passagem. Ok. Então vamos subir. Vamos subir, porque eu acho que é no andar de cima. Ok. Beleza. Tá. Meu, cadê o Nosferato? Eu queria achar o Nosferato. Eu não sei o nome dele, mas pra mim ele é o Nosferato, cara. Ali, ó. Tá até meio brilhando aqui, tá vendo? Ó. Bookshelf. Abre. Meu Deus. O que que é isso? Crowbar. Ok. E nada aqui. Beleza. A gente pegou uma Crowbar, galera. Ok. Beleza. Ótimo. Vem cá, Nosferato. É agora a minha hora. Vem cá, Nosferato. Toma a Slavara. Toma a Slavara, Nosferato. Ah, meu querido. Não, gente. Agora eu preciso enfrentar a Slendrina. Porque se eu consigo bater no Nosferato e na Aranha, eu preciso bater na Slendrina. Preciso testar, pelo menos. Ok. Eu vou ficar olhando pra trás, galera. Só pra Slendrina. Vem cá, Slendrina. Tá. Não pega. Não pega. A gente mora. Ai, eu sou um besta. Mas, gente. A gente fez bastante progressão aqui nesse vídeo. Então, eu vou ensinar o vídeo por aqui, beleza? Se você gostou e quer que eu continue, eu posso tentar zerar. Eu não entendi muito bem as progressões que a gente fez. Mas, eu acho que com essa crowbar a gente consegue abrir a outra porta lá no andar de baixo. E aí, provavelmente, lá vai ter outro desafio. Mas, se vocês quiserem, eu posso continuar essa saga, galera. Então, só peço o juro de vocês com o seu like. E, até o próximo vídeo. Falou. Bate aqui. Tchau.